Sistema de Foguete Guiado AVSS-40G Um sistema do Astros de lançamento de foguetes guiados a até 40 km, 100% nacional Podendo então empregar as tão poderosas Ogivas Cluster, além também de sistemas para emprego anti-carro Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal E hoje vamos falar sobre esse sistema que pouca gente conhece, mas é utilizado no nosso Astros E é um foguete com guiagem Sendo assim, ele tem aletas para fazer correções e atingir o alvo com precisão É quase como se fosse um pequeno míssel podendo chegar a até 40 km O AVSS-40G faz parte da família dos foguetes de lançamento de saturação do Astros Mas esse G aí, no final do AVSS-40, ele é uma evolução então do sistema O antigo, ele era um sistema que faria uma dispersão diária Mas não era guiado, não tinha precisão Já o novo sistema, o AVSS-40G, possui uma precisão, possui uma guiagem com o próprio sistema do Astros Ele pode chegar a 33 km no nível do mar Mas acima disso, acima dos 1.500 metros, ele pode chegar a 40 km Tendo emprego entre 16 e 36 km Com efetividade de antipessoal Com 20 submunições de 70 mm do tipo cluster Ou mesmo emprego de munições mistas 20 submunições de 70 mm anticarro e também antipessoal Capacidade incrível que transforma o Astros num sistema de saturação diária por camada Visto que o Astros, ele pode atuar em pequenas distâncias E também em longas distâncias, até os 300 km Com foguetes maiores E também com o emprego do míssel AVTM-300 Que pode passar facilmente dos 300 km Isso é um sistema muito poderoso Também utilizado por parceiros do Brasil Que utiliza o Astros fora e no mercado internacional Essa família de foguetes, ela é muito poderosa É muito conhecida no mercado bélico Mas pouco divulgada no Brasil Visto que sempre falamos do sistema Astros Do míssel AVTM-300 Mas nunca falamos dos foguetes que são lançados Guiados ou não para saturação diária Para efeito antipessoal e também para efeito antiveículos Sendo assim, ele é capaz de destruir colunas de caminhões Atacar caminhões de suprimentos e outros sistemas Trazendo então grande dissuasão E com certeza fazendo jus à saturação diária Que é tão conhecida e tão respeitada Do sistema Astros brasileiro O Astros vem evoluindo a cada vez mais Sabemos que o governo tem planos junto com os militares Para a evolução do sistema Para um 8x8 Que possa lançar não só os já conhecidos foguetes de saturação Guiados ou não Mas também os mísseis de longo alcance Do sistema AVTM-300 Que segundo os dados oficiais Protegerão todo o território nacional Agora é esperar as evoluções Mas sabemos que evoluído ou não O Astros já é muito poderoso Já é um sistema homologado no Brasil há anos Funciona em vários países E tem vários materiais de emprego Muito interessantes E também muito tecnológicos Muito obrigado por ter assistido o vídeo Até a próxima e valeu! Tchau! 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 Abertura